Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e vamos para mais uma luta da dimensão paralela e a grande final entre o Erkman e o EGB Gomes Então espero que vocês curtam aí com a gente, hoje eu vou estar com a minha bancada aí pronta para poder narrar as partidas Então espero que vocês curtam comigo aí a grande final, então bora para o vídeo mano Eita vai começar moleque, faltou um combo para ativar 30 tá ligado, aí o Roche teria matado, uma merda E o John Gomes tá lagado, nossa agora vai ceder hein mano, o Itachi não é de Deus não, só que ele disse Tá do mesmo jeito que ele ganhou do Mano lá, não mudou, o time que tá ganhando não mexe Só que agora invocaram o Itachi O Erkman tá vindo de Itachi porque o Itachi vai dar uma confusão, ele vai conseguir ficar controlando aquele punho né, que é o único que toma status E o Gomes se ele for esperto, esperar a turma 3 para atacar com força ele ganha porque mano, a cura vai embora rapidinho Eu acho que ainda dá para o Gomes levar essa oportunidade É, o Gomes tem duas esotéricas né, então se ele esperar o finalzinho do segundo turno para usar o Roche E no terceiro já chegar com a biju dama ali, ele matar uma Já era Ele tem que ser esperto e tem que ser elegido, ih, já jogou errado mano Já, tinha que ter usado o Naruto nessa Jogou muito errado porque vai dar tempo do Erkman se recuperar agora E não ativou o combo de 30 E não ativou o combo de 30, muito bem Mas pera, o... ele tinha que ter esperado para usar o Naruto antes do Roche É que ele não tem chakra Ele não tem chakra Ele não tem chakra Ele tá confuso É, mas ele tá confuso Se eu fosse ele, eu segurava o esotérico, eu não soltava nenhuma esotérico nesse turno Deixava a dama normal, por mais que o Erkman segurasse a cura Próximo turno ele usava o Roche antes do Itachi E no outro turno ele usava o Naruto Não tinha Mas o Erkman foi esperto, ele trouxe o Itachi Para causar confusão e miar o combo, entendeu? Porque ele sabe que o Roche é dependente do combo de 30 Então se você mia, quebra o combo ali, não dá dama Vai segurar já era É, ele vai ficar segurando agora e daqui a pouco o punho morre por causa do veneno estacado Não tem quem tirar aquele veneno ali Aquele veneno já tá com um Ele não pode dar escudo Aham Já tá com uns dois stack daquele veneno ali Mais um Mais dois stack nesse turno já era Olha o Itachi Fazendo o que ele sabe fazer melhor que a gente fez os outros Não, ele vai morrer já Acho que o punho não passa dessa rodada não O punho eu acho que não O punho já era O veneno tá queimando solto ali É, o Ekman nem usou as curas ainda né Então tá tranquilo Não passou mano Ele tava quase morto O que tá quebrando as pernas é o controle no punho mano O Gomes tá sofrendo muito com o controle no punho dele ali O punho não tá fazendo nada O punho só tá assistindo Próximo turno Ele vai usar roxo e narutinho No mesmo turno Vai dar um dano absurdo É capaz dele levar 3 linja aí Se não levar 4 Ah não sei mano Ele tá achando papelzão Dois ele leva Dois ele leva Ó Se ele pegar o roxo e bater na Sakura ou na Garras E o O narutinho Meter roxo pra usar o referimento Ele leva 2 Mas é muito dano que ele tem que causar Olha lá o narutinho morreu mano O problema ali foi que o roxo do O Ekman tá na frente do time todo do Gomes mano Exatamente Então é um roxo muito mais buffado que o do Que o do Gomes E o narutinho não se buffou tanto Não O narutinho nem se buffa na verdade O narutinho tem o dano do solo dele Ah E não se cura tanto né É então O erro maior foi Ter usado aquela esotérica Muito precoce ali no segundo turno Dava pra ele ter segurado mais aquela esotérica dele lá do roxo Pra ele poder entrar com o naruto no terceiro Mas o foda é o Itachi né mano O Itachi tá confundindo geral ali Não ia adiantar muita coisa Mas o Itachi eu confundi o punho na Na terceira rodada de qualquer forma É Bom eu tô feliz que eu apostei meus lingotes no Ekman na primeira luta E na segunda luta no Ekman na primeira luta Então ele que ganha as duas primeiras lutas depois ele pode perder a vontade Mas nessas lutas tem que ganhar Então Eu apostei em ninguém na primeira rodada Porque eu sei que eles ficam se analisando aí A primeira luta é imprevisível Agora eu apostei na segunda com a GV Gomes Mas É o problema da formação do Gomes é que não tem nenhuma cura né Não tem ninguém que possa remover um status ali Ele tem três ninjas que não tomam status Mas o principal que é o Main Que liga o Combo É bem vulnerável É bem defesa E outra né A Kombi O pessoal tem usado muito a Kombi do meio pra baixo né Ele podia ter deixado o Roshi em cima e jogar o Naruto pra baixo Pra ficar colocando fogo na Sakura né Não o Naruto bate na fileira da frente Ah é Ele ia dar rabada no Roshi de qualquer forma Ah então fodeu É ele vai bater no Roshi de qualquer forma Pera Pera Pou que sacanagem do americano na final todo mundo consegue usar o chat de combate Bem vindo a Roshi Bem vindo ao 2.0 Bem vindo ao fim do mundo Caramba Acabou 1 a 0 pro Erkman Eles acham que a gente tem dinossauro Não começou não O Erkman tá enrolando Não o Erkman tá O Erkman que ganhou Tá preocupado mano É porque ele sabe que aí o outro vai mexer Mas ele ia abrir 2 a 0 é uma puta vantagem Ah mas se você ganhar a primeira você já ganha confiança entendeu Pra você ir com a mesma Comp e pra segunda Aí você vê que deu merda Você remaneja alguma coisa Mas já que você ganhou a primeira já chegava no preparado ali já Full putaço É É Não mudava nada não pra ver que que o outro ia Mano é assim velho time que tá ganhando não se mexe É É Só isso que eu acho Se perder aí mexe Ó os dois estão se encarando aqui Até agora nada Ó os se prepararam hein Faz só Agora fodeu mano Nossa O Diogo Gomes deve tá putaça no lag Tô louco Ó o lag Ó o lag O Diogo Gomes tá lagado É Vamos ver que que mudaram Ah remanejou mesmo a posição dos ninjas dele Mas vai dar na mesma né É Mas bem que vai dar É Ele só tirou o Killer Bee Porque o Killer Bee como ele dá muito hit Sei lá acho que ele estaca vezes 10 tá ligado Eu não sei eu acho que é um aumento só Ah sei lá mano O Killer Bee bate demais com aquelas faquinha de passar manteiga ali Eu acho que ele Tá ligado Ele deve estacar muito esses ninjas então É que só sobe o buff uma vez Eu não sei se ele buff várias vezes Então é meio bugado esse negócio então Vindo do BR Vamos essa porra Ah ele vai querer Ele vai querer usar o Bi pra Tentar combar Sakura É ele tá querendo Fechar um combo na Sakura ali O problema é que não adianta né Porque não vai combar alto Não não vai combar alto Mas se ele conseguir combar Não comba sim Vai combar alto sim Só que ele vai ganhar 30 Não vai Não vai porque ele tá confuso mano Com o punho Ele não contava que o punho ia ficar confuso de novo mano Foda que ele contava Porra o cara vai deixar o Itachi enquanto ele não mudar de classe Não ele foi na inocência entendeu Ele esqueceu do Itachi Ó mas ele podia ter puxado o Naruto pra baixo em terceiro e deixado o punho em segundo Pra tentar ganhar o segundo movimento Foda que ele não tá conseguindo combar mano Por causa do punho confuso Sim O que ele poderia ter feito pra tentar fechar o combo Era remanejar o Killer Bee dele sei lá Botar o Killer Bee pra bater primeiro Antes do Itachi confundir o punho dele entendeu Sei mano Mas o punho do O confusão do Itachi Confunde por muitos turnos mano É dois turnos eu acho Dois turnos mano Então não adianta você atacar no finalzinho Atacar no comecinho Você vai ficar confuso no próximo também É mas pelo menos ele pegava a chakra né Ele precisava de alguém limpando mano Esse que é a falha da comp dele aí pra enfrentar o Itachi É não tem ninguém pra limpar a status Olha lá o Itachi tá fazendo a festa mano Itachi é um limpo mal fudido meu Deus Nossa só nego fudido que tem esse Itachi aí Cuidado Vai tancar a chakra de novo Você vai ver a Tamanca voando lá A Tamanca voando moleque Olha é muito forte esse Itachi mano É game breaking essa porra A porra tá bugada Olha se ele aproveitar O hit do Do Bi mais esotérico do Naruto Ele pega combo de 30 Não pega porra Não pega mano O Punho tá confuso eternamente ali O Punho vai acordar Tipo vai tá no quinto O Punho morreu e foi substituído Vai tá no décimo round O Punho vai começar a fazer alguma coisa O Mugão eliminado não fala mano Polêmico mano Ficou polêmico E vocês falaram ai que ele ia ativar? Olha ai sim Mugão Nossa Mugão tem muita visão de jogo mano Oh me ensina a jogar Mas a manga mano Eu não velho As merda que eu fiz com os censores O Mugão cara que mais joga nesse vídeo também Pelo amor de Deus velho Não mas você teve uma Você teve umas aulinha com o Pega Tamp Que eu to ligado Ah tira Isso é verdade Mas mano Joguei mal pra caralho velho Não dá nada Mugão E ainda nem exagerou Mas o Mugão ele vai ganhar Vai GB Gomes Minhas fichas GB Gomes Quero meu cupom EGB Gomes Eu preciso ganhar que eu to com o Mugão aqui nessa porra Olha o Veneno vai matar o Punho agora E o Killer B fazendo um ótimo trabalho em estacar a Sakura ali embaixo Se ele ativar a roxa na próxima é GG Ele não tem roxa na próxima mano Tem? Tem Será que ele consegue matar 3 mano? 3 não 2 ele leva eu acho Nossa mano É o cara não Se ele conseguir levar o main E a Sakura ali ganhou isso As duas matou 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 porque o Gui não combou Caralho feio Amei Meu Deus mano Moleque é um mito Moleque é o Deus do jogo feio Moleque tipo Deus do jogo Meu Deus EGB Gomes é o Deus do joguinho Ô vocês ficam com esses danos pulgados aí desses ninjas mano Ô eu queria ter esse dano aí Cara O GB Gomes calterou totalmente só com essas duas esotéricas mano Acabou com a moeirada ali no fundão Meu Lembra que eu falei na outra partida que se ele tivesse as duas dava É que morreu o narutinho Mas se ele tivesse soltado talvez Conseguido soltar na outra teria feito a mesma coisa É ele fez a mutreta ali de botar o naruto lá em cima Pra ele não ficar tomando o repelimento do Itachi na hora que o roxo voasse entendeu Só vejo E tá nossa um a um hein feio Nossa bagulho tá insano hein Nossa até que arrepia aqui agora feio Um abraço eu consigo pro GB Gomes aí Pelos cupons Esse menino Esse menino aqui mãe Joga demais Ele joga muito Ele é o melhor pui de pedra que mais respeita Não É o segundo melhor Melhor pui de pedra Melhor pui de sujeira Pes o Gomes aí que ele me deve vinte cupons Viu Agora as ficha amaldiçoada é do Mugo Nossa as ficha aqui até voltou mano Mas o Mugo tem que perder o engote mesmo Porque Não perde Ele voltou posso apostar de novo Que boa Não pode Fica pra próxima agora Vai ficar com ela morta aí até a próxima Não tem problema não Mas deixa ela morta Uma fichinha Tá bom Olha os dois estão se encarando aqui Ninguém se prepara Fazendo aquela dancinha Tá dando aquele soninho de leve A garra já tá com a mão na faca ali já Louca pra passar lambida No punho de pedra O punho de pedra tá fazendo a dancinha Do que esse Ciel O punho tá todo paranauê Cara vai dar Vai dar muita merda mano Eu tô achando que o Ekman vai levar essa segunda aí Essa terceira luta Eu só acho que o Gomes vai ganhar Mas o Ekman vai ter que ser inteligente mano Gomes vai ganhar porque eu apostei nele e ele vai ganhar Ele vai ganhar porque ele sabe jogar só isso Ele sabe jogar Ele tem segurança pra jogar naquela comp dele Ele não precisa mexer Ele sabe o que fazer com aquilo ali É a vantagem do Gomes É que ele não tá mudando de classe Ele tem segurança nos ninjas dele ali No que ele pode fazer Ele deve ter umas táticas ali Tipo de bufar defesa tá ligado Ele deve ter uma sujeira assim escondida ali Nos confins da compa dele É o Ekman só apostou no veneno né cara O Gomes ainda pode mudar de classe quando ele quiser Mas é uma final que eu não tava esperando não mano Confesso pra vocês aí que Pra mim o dia ficar entre o Dante O Eduardo e o Mugo É eu também Mas é legal cara É bom ver uma galera mais fraca Com uma statical É legal porque você vê que força não é tudo né mano Se ele tiver um ninja limitado Um ninja diferenciado aí Você não ganha o negócio E o que eu achei legal também É que o Ekman quebrou a compa e câncer do sexo Entregado Mostra que tipo A compa e câncer também não resolve a vida É ele quebrou Mas por causa do darotinho de cauda lá né mano Ele deu uma bomba ali Que o maluco não entendeu nada moleque Só aceitou Eita porra O Ekman se preparou Vai dar ruim feio O Gomes só tava esperando pra poder Ver quanto de força o Ekman ia vir E se preparou E se preparou E já se preparou E agora hein Olha surpresinha E agora vai dar ruim hein feio Lá vem uma compa com chino Kurutsuoshi Não Ah mesma coisa mano Não mudaram nada Só ficar enrolando mesmo Pra poder Pra falar no merda aqui Pra dar aquela disfarçada A mesma estratégia do Do Ekman Confundiu o punho Nossa tá Vai ser a mesma coisa feio Eu já vi essa luta antes Só se eles o Ekman Acho que eu já vi essa luta antes Umas duas vezes É Se o Gomes fizer diferente agora Se ele segurar a esotérica No segundo turno Talvez ele consiga finalizar A moerada mais rápido Do que foi da outra Eu acho que o Gomes aí Tá cheio de gente falando Na cabeça dele lá Faz isso faz aquilo Os coach né É os coach O jojo aí Olha aquele dano na Sakura velho Olha aquele dano Vamos ver o que vai acontecer Olha ele Fogo na Babilônia Olha o Ekman já vai Em putaço moleque Já vai chegar arrepiando Com certeza ele vai focar o Naruto Porque ele quer matar o Naruto De qualquer jeito Não mano ele foi do Punho Quero levar o Punho mais rápido É o Punho tá tomando combo então Ele já preveu É E já deu o bagulho de novo mano Vamos ver o que vai dar Foda que o combo de o City não ativa Isso é foda O que ele poderia fazer É dar os dois movimentos pro Killer B Quando o Killer B atacasse entendeu Ele tentasse encaixar essa explosão aí Pra ver se dava os 30 Sim Entendeu as vezes Eu também acho É eu acho que ele conseguiria ativar os 30 Se o Killer B Depois dos dois ataques do Killer B dele Ele desse esse ataque aí Não Não Porque acho que o Roche dá 4 Quando ele bate 4 hits O Killer B dá 15 Não dá Não Dá 14 É depende Se ele comba dá 16 Se ele comba duas vezes 18 Porque quando ele persegue ele bate 2 hits Pior que o Punho vai morrer mais rápido agora Isso é foda O Erkeman deu muito dano no Punho Mas o Punho não fez nada mano É o Punho ali É o mero coadjuvante Ele tá ali pra poder buffar o time dele ali Tentar fazer alguma coisa Mas ele tá confuso né 24 horas Ah ela vai virar morto Ele tá ali de Só que dessa Essa vez O Erkeman só usou uma cura Se eu não me engano Ele não usou as curas Agora ele vai ativar Ele ainda tá hit mano Olha lá ó Ele esperou que ele ia bater Ei Ele mandou bem Meu Deus mano Ele mandou bem Ele jogou bem pra caralho Ele jogou bem pra caralho E vai levar essa luta de novo Meu Deus Foi muito inteligente do Do Gomes Ter dado os dois hits ali Pra ativar a 14 combo E interar com o Kabiju Dama ali Exatamente Deu dano pra caralho Deu um crítico ali na Sakura Que ela não entendeu nada Ela só aceitou Ela só deitou e abaixou a cabeça Ela só morreu A próxima esoterica A próxima esoterica Ele bate roxi Naruto Né Se ele esperar também É ele não vai ter o roxi Ele vai ter que esperar Não Ele tem o roxi agora Mas ele vai ter que segurar o roxi dele Ah sim 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 Quando o roxi estiver pronto Ele vai ter o narutinho Vai ter os dois né É O Arkama tem o dedo pesado demais pra dar isso Meu Deus Ele é impaciente Não aprendeu como pegar tanto De fato Vamos ver o que ele vai aprontar agora Foda que ele deu dois ataques pro Naruto E o Naruto Só vai estacar mesmo Ele não tem que dar dois ataques ali também Eu acho que ele fez isso pra não Buffar tanto o roxi Porque o narutinho vai bater só um hit Dois hits em vez de E o Naruto é um dos que mais consegue dar dano no roxi né Porque o que parece ele dá um dano absurdo no roxi Mesmo estacado Olha lá Ele quis diminuir o Aí ó Será que vai dar três hits? Não deu né Porque ninguém entrou mais Opa Agora vai ter o naruto ó Pega essa Caralho feio Ah foi pouco né Mas meu Deu um dano absurdo cara O foda que agora pra matar esse Itachi Fodeu É então O problema é que O Arkama tem cura né Tipo E o O Gomes tá contando com a Com a cura natural dos ninjas dele Quantas rodadas esse Itachi tá mais sem usar ISO Acho que mais umas duas Mais uma Eu acho que no próximo ele já consegue dar ISO Não tem diferença nenhuma É não tem diferença nenhuma Não tem que ele conseguir pegar Próxima rodada ele tem narutinho O narutinho É ele se procurar Agora eu não sei se mata Mas o narutinho teoricamente mata Tá na esoterica Mas como Olha lá Eita ele vai chegar chegando já Opa O Arkama ataca primeiro É É o foda que o Rocha tá tendo que Tancar muita porrada ali né mano Ah O Arkama ataca antes que ele Eu que perdeu o Rocha tem que levar Caralho Mas acho que o Arkama Mas acho que o Arkama Curou o Rocha O 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 Deu muito dano Meu deus não matou mano Cara se esse Rocha não matasse a garra aí fodeu Matou mano Puta que pariu o folha Olha o dano que isso Olha só caralho muito dano mano vai fazer a festa é então e tipo oi esse tá de Suzana aí pelo amor de Deus mano oi esse tá Suzana tá até agora aí feio eu vi essa esotérica que você soltou aí eu vi meu Deus mano pra que agora o narutinho vai finalizar porque o roxo não vai ter esotérica mesmo no próximo turno isso aí se chama em choque o naruto só vai finalizar a luta agora mano olha isso meu meu Deus ó caralho é a melhor final mano essa que tinha que ser a final mesmo que ela tá jogando muito e eu vou nada de copycâncer nada de copycâncer né agora não tá sendo uma luta decente digna de final mas não é à toa que eles estão lá não é à toa e nossa olha o crítico que lindo mano eu tenho medo se ele sobreviver é vamos ver se o bife na luta o madruga ficou até o final mano agora vamos ver se o gomes vai conseguir finalizar se essa dimensão aí ganhando terceiro e última luta aí eu vou se o harker vai empatar e vai levar para md5 eu não deixo mais um recado do vídeo do meu oas dá meu narutinho quase uma estrela porra e isso aí vai ser editado se vai tá errado na hora eu deixo mano para você por você eu deixo deixa também o recado que o as precisa da meu meu hidanegão esse esse mês aí O as, o as, a gente já pegou o tato de Susan, não dá nada pra lá não, dá pra nós que não tem nada E agora o bicho tá tenso, o Ekman tá preocupado agora Ele viu que o Diogo Gomes conseguiu muito dano, mesmo sem o main, então esse negócio de ficar controlando o main Deu certo na primeira, mas não tá dando mais Sim, o punho não tá fazendo nada O punho tá ali só pra dar o buff ali no começo Mas eu acho que o Diogo Gomes mexeu em alguma coisa nas passivas dele lá pra poder não ser dependente do punho mais Não, ele botou o negócio que o punho só dá resistência pros nego Ele foi o punho, o punho ser suporte dos nego ali É, pra o punho ficar descartável, mesmo sem combo, sem nada, ele conseguir se manter ainda Porque o Ekman não tá conseguindo mais encaixar essa garra dele não, hein E ele tá dentro da luta, então ele não vai mexer, ele vai continuar com a garra Ele poderia ter saído, ter trocado pra uma outra classe, mas eu acho que ele tá confiante ainda que a garra possa ganhar O Ekman tá preocupado, na verdade um tá esperando o outro a preparar, tá ligado Os dois tão em choque É, os dois tão em choque O Gomes tá mais tranquilo, porque ele ganhou duas, né, então ele viu que a compra dele tá dando certo Então ele não vai querer arriscar nada novo ali, não O Ekman tem o Ridan Negão? Acho que sim É, eu acho que ele deve ter, mano Porque se ele tiver o Ridan Negão, mano, eu colocaria no lugar de taxa pra poder ver o que ia acontecer, né Não, e colocava de frente que o B ali, jogava tudo pra baixo, já marcava todo mundo, já arrebentava tudo Marcar todo mundo é bem difícil, né, mano Não, mas não, cara, mas o Mogo, ó Você tá exaltado, o Mogo O Mogo emocionado, mano Eita, porra, o Ekman preparou, falei, fodeu, mano, já era O Gomes já vai vir logo em seguida Falei, um tá esperando o outro, mano Já tá tudo combinado, já Pode ser Mogo, mas ele tinha que matar Ele tinha que matar, ele tinha que matar rápido, mano É, mas, cara, porra, veneno, chamas, marca no... Ah, olha o Ridan, moleque Aí, ó Nossa, vai marcar todo mundo, igual o Mogo disse Acho que o punho vai embora todo mundo, o máximo que o 2, velho Ó, já vai combate tudo já Ele vai meter um fogo dos deuses Eita Nossa, não deu quase nada de dano naquele punho, mano Aquele punho é um monstro Eita Aquele punho ali é um monstro Meu Deus, aquele punho, it's a monstra Alguém segura aquele punho Fodeu, feio Depois que caiu a bola de fogo Ele tirou, tipo... Ih, vai ficar com 15k de escudo, sacou? Nada de vida Aí, fodeu, velho Aí, você vê que a merda vai voltar, tá ligado? Ele deu bagulho pro punho Formar escudo Nossa, mano Vai dar muito ruim, vai dar muito ruim, velho Deu ruim Ai, que horrível Ou vai dar ruim demais pro Erkman, sei Não, olha O Gomes chegou e falou O Erkman, você não tá lá, mano Ou, passa essa vitória aí Agora fodeu Faz teste do inscrito, mano É melhor hora é agora de fazer teste do inscrito Porque fodeu Bahia, moleque Olha o macaco louco Vindo do céu É, mas agora acho que o punho morre Nossa, agora deu dano, feio Olha aí, ó Agora machucou É, o poder da marca Mas adeus, negão Acho que o Ridan Negão não morre, não, mano O Ridan Negão vai trabalhar ainda Vai conseguir levar o punho antes de morrer Ele tem cura da garra ainda, né? Tem Olha lá, o Ridan Negão fez um ótimo trabalho Tentando matar aquele punho ali O punho vai morrer no foguinho, né, mano Não adianta ele botar o veneno No foguinho E no foguinho Tá com foguinho, tá com veneno O Ridan tem a cura O Ridan vai esperar o A chama sair lá pra poder curar Então o Ridan tá no controle ainda, mano Por isso que o Ridan tá zoado Para aquele primeiro round ali Mas o Ridan vai voltar já já Vai dar duas cura pra garra, eu acho O problema vai ser agora, né, mano? Porque o roxo vai conseguir ficar tancando Tanto o Ridan como o outro roxo do Erkman ali Não Eu acho que o roxo do um ano ali não cai não, mano O roxo do Gomes Eu acho que também não cai não Mas vamos ver Ele deve estar postando todas as trilhas Eu teria dado duas curas pra garra Pra ter um caramás Também E ele deu para o Roxy bufar mais, ele acabou bufando mais o Gomes né, ele teria me curado porque ela ia curar no final do turno O Ridão vai começar agora a dar bastante dano no Roxy, mas só no Roxy né, infelizmente ele não marca Caralho, olha o dano mais Fez falta aquela corinha agora hein E o Gomes vai ter né, o macacão depois ali Não, não Ainda não? Na próxima Acho que ele tem a raposa na próxima Não, a raposa ele gosta O Lomei ele conta 1, 2, vermelho e batata, ele não sabe contar até 3 Mas é 3 Clunes né, 1, 2, batata foi, o macacão não vai vir agora moleque Será que ele vai tentar matar o Roxy? Acho que ele vai tentar matar o Roxy O Roxy não morre mano O Roxy não vai morrer Caralho, deu muito dano naquele Killer Biow, eu teria ido no Killer Biow, na moral Eu teria ido no Killer Biow Nossa, 29 hits mano Ele que dá o suporte Que sorte que o Roxy dele até na primeira Eita, foi Será que o Ridanegão vai conseguir levar esse Roxy? Se não matar a garra, eu acho que ele vira esse jogo Esses dois movimentos aí pro Ridanegão foi inútil mano É, o Ridanegão vai dar um só Morreu Parabéns hein Dava 2 pra garra aí que era mais sucesso Ah, mas na hora do momento, do calor do momento ali, você nem pensa nessas coisas mano Eu tô ligado Você só quer dar dano Pra gente é mais fácil Você só quer dar dano, essa mão tá suando ali Por fazer que agora eu acho que o L4, aí Já é Nossa mano, é 2, um ataque muito forte Nossa Vai esbagaçar o menino Olha o gorila da bola azul moleque Olha o dano Tchau Bi, tchau garra Não, não morreu não feio Ah Eita porra Nossa mano Fudeu Boa campeão do momento Mas calma que ele consegue matar o... É, calma que o Ridanegão vai voltar moleque Vai ficar um x1 bolado aí Vai ficar 3x2 aí Esse Roxy e esse Negão vão fazer um milagre aí Ah, mas tem round ainda pra usar, vai demorar Ó, se o Ridanegão matar o Roxy e o Bi, segura É, se o Ridanegão conseguir levar os dois ali, já era mano O Roxy vai É, o Roxy eu acho que morre agora no ataque do outro Roxy Aí ó Nossa, tá dando muito bom mano pro Erkman, sei Ah, não sei não hein Porque ele não vai matar esse Bi Tinha que matar o Bi Tinha que matar o Bi pra ficar tudo em cima do Narutinho O Mangumis vai matar tudo na esoterica na próxima É 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 Funcionado É É É union É É É Primeira temporada aí de O Gomes Mito, moleque. Filma o Mito me utopando agora. Se liga, agora eu vou ganhar tudo, hein? Olha lá. Se não for os atos, eu não quero conversar com você. Ô, Mugo, não passa vergonha, não, hein? Eita, porra. Só surto. Ai, meu Deus, que vergonha, filho. Que vergonha, tá bom? Brigadão pra quem assistiu aí. Dio Gomes aí, o Mito, jogou demais, moleque. Você mereceu essa vitória. O Erkman também aí não fez feio, não. A estratégia dele foi muito boa, mas não deu, mano. Brigadão aí pra quem assistiu. E tamo junto, mano. Até a próxima temporada aí, onde a gente vai ter mais um Mito aí. Mais um top da balada aí, que vai passar a rola em geral. Lembrando que o Dio Gomes vai ganhar a roupinha dele nova agora, né? O Erkman também, tem o Eduardo aí, o Sensui. Vão tudo ganhar as roupinhas novas lá da Dimensão. Então o pessoal vai ficar lindo na fita. E parabéns demais, mano. A galera merece aí. Lutaram muito nessa Dimensão Paralela. E que venha a segunda temporada. Brigadão pra quem assistiu e acompanhou essa série aí da Dimensão Paralela. E até a próxima, mano. Valeu. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.